Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no que o Thiago Leifert tá falando do Flamengo. O Thiago Leifert deu uma desabafada aí falando sobre a situação do Flamengo, né, no ano e tal. O porquê que é injusto. Acho que o Thiago Leifert tá realmente chateado, né? Esse é o problema. Onde é gerada maior... Um problema, assim, gigante nos times brasileiros. Porque todo mundo faz a gestão, todos os presidentes e todas as pessoas responsáveis, elas fazem a gestão pensando nisso, cara. Não é que eu vou fazer o melhor pro meu clube no longo prazo, pra que dê certo no longo prazo, que o clube fique todo redondinho, todo certinho. Não! Vamos tocar o terror aqui, vamos contratar todo mundo, vai dar tudo errado. Agora a gente vai contratar quem a gente não pode, a gente vai pegar tal dívida, a gente vai adiantar tal valor que a gente pode receber. Aí, cara, isso não acontece só no Brasil não, tá? Isso acontece também, por exemplo, Barcelona. Cara, Barcelona, o caos do caramba lá, cara. Para pra ver a situação que tá o Barcelona. E aí acaba acontecendo isso, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa, mano. Acaba acontecendo que... Fica uma disparidade muito grande entre os clubes que são organizados e os clubes que não são, né? Infelizmente, é uma realidade, cara. Não tem o que fazer. Tem clube grande do Brasil, nesse momento, no começo de 2024, contratando vários jogadores. E comprometendo essas receitas futuras. Vão ficar 50 anos sem 20% das receitas de transmissão. Dos direitos de transmissão. 50 anos, gente. E como o Flamengo tem uma torcida nacional espalhada por todos os cantos do Brasil... Ó, o Mateuzinho. Cara, o Mateuzinho é muito engraçado, né? O Flamengo tá tentando se livrar. Tá tipo assim, sai da minha frente, praga. Na moral, eu não quero mais vocês aqui. Sai daqui. É basicamente isso que o Flamengo tá tentando fazer. Só que o problema é que a gente tá negociando com o Corinthians, né? E o Corinthians, irmão, sabe que... Não dá pra confiar muito, né? Os caras vão mandar um cheque sem fundo, vão mandar o comprovante do Pix. Vai ser golpe, né? Vai ser Pix agendado. E não vai ser... Não vai ser o comprovante mesmo do Pix. Tem que ter o pessoal fiscalizando lá essa compra aí do Mateuzinho. Falar sobre reviravolta e negociação. Porque eu perguntei a uma pessoa do futebol do Flamengo sobre a situação do Mateuzinho. Falei, cara, o Mateuzinho já não foi vendido? Como é que tá a situação? Falou, cara, o negócio tá andando. Mas, enquanto o Corinthians não assinar o papel e depositar o dinheiro, o jogador não sai daqui. A relação entre Flamengo e Corinthians ficou tão abalada que o jogador só vai pro Corinthians depois que o dinheiro cai na conta. Foi essa a informação. Pô, mas tá certo, né, cara? Pô, tu vai confiar que o maluco vai te pagar depois? Vai te pagar no meio do ano? Tá maluco, cara. Pô, você tá maluco da cabeça. E me passaram. O jogador ainda não foi pro Corinthians. O negócio estaria fechado e tal. Mas o jogador não foi ainda para o Corinthians. E não vai, segundo informações, enquanto o papel não tiver assinado, e o dinheiro, a primeira parte do dinheiro, já estiver na conta do Mengão. E outra situação é a do Thiago Maia. Que eu perguntei para o Thiago Maia. A pessoa me falou assim, ó. Cara, o Inter ainda não chegou no valor. Mas nós estamos acreditando que até o final da janela eles vão chegar. E aí ele chegando no valor, o jogador também vai sair, vai pra lá e tal. Mas a gente quer que eles cheguem no valor que a gente tá pedindo. Foi essa a informação que a gente recebeu também sobre o Thiago Maia. Então, esses dois jogadores que estão pra sair do Flamengo, são situações distintas. Mateusinho no Corinthians, falta assinar e pagar. Thiago Maia, falta o Inter chegar no valor pedido pelo Flamengo. Valor de 4 milhões, mais ou menos, de euros. É o valor que o Flamengo tá pedindo na venda. É, um valor justo, eu acho, cara. 4 milhões de euros, Thiago Maia. Pode ser que volte a sua grande face, né? Quando o Thiago Maia jogou bem no Flamengo, ele era um monstro, né, mano? Na 2022 aí, fazendo a dupla com o João Gomes. Era um absurdo, tá? Ele jogava muita bola. Depois passou por muitas más fases aí, né, pessoal? E acho que vai ser bom, cara. Vai ser bom pro Flamengo despachar o Thiago Maia, vender, né? Conseguir um dinheiro aí. E também vai ser bom pro Inter, né? Mais uma peça aí pro elenco deles. Às vezes, em áreas novos, né? Chegar lá, ter um desafio novo. Vai fazer bem pro Thiago Maia. Talvez ele consiga recuperar aí a sua velha forma. Isso acontece muito no futebol, né? Não tem jeito. Mas, enfim, pessoal. É isso aqui o vídeo, cara. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis. Tamo junto. Ah, vou deixar aparecendo pra vocês o meu curso grátis, tá? De futebol. De criar canal de futebol. Se você tá pensando em um dia trabalhar com canal de futebol, dá uma olhadinha. Conhece aqui o meu canal de negócios. E é nóis. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo. E. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.